Oi, gente! Olá! Oi, Miguel! Falou oi? Falou! Uau! 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 É mesmo! Ah! E hoje estou indo lá na Fran de novo. De novo, gente. Eu já cansei de falar pra vocês que meu cabelo é um... Né? Olha aqui, olha como ele é. Ele é armado, olha só. Ó. Coisa mais linda, ó. E aí ele é armado e cheio de frizz. E aí eu vou lá pra ver se a Fran dá um jeito no meu cabelo. E aí vocês me perguntam, Vanessa, seu cabelo é liso, seu cabelo é lindo. Não! Meu cabelo é de chapinha. Meu cabelo é chapinha, eu não consigo ficar sem chapinha. E a minha chapinha tá mal também, entendeu? E aí ela tá acabando com mais ainda que o meu cabelo. Mas eu não entendo, gente. Como a chapinha estraga, que é um ferro de passar roupa, gente. Ela não esquenta, amor. É um ferro de passar roupa com dois negócios, assim. Porra, ela não esquenta direito. E aí ela vai deixando frizz. Ela não deixa liso. Vamos fazer assim, ó. Você coloca o cabelo em cima da mesa. A minha mãe fazia isso, sabia? Coloca o cabelo em cima da mesa, pega o ferro e vou lá e... Eu chegava no quarto, ela tava assim, ó, puxando a franja e passando. E, 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 e olha a vantagem, olha a vantagem. O ferro nosso tem aquele vaporzinho. Vai ser tipo aquele... Ó, vai atropelar a menina. Vai ser tipo aquele, aquela chapinha da Polishop que solta vapor, assim. E aí você coloca lá no vaporzinho, puxando o cabelo sempre foi assim. Na época de escola, eu acho que eu tava na sétima, na oitava série, e aí a gente tinha que ter uma carteirinha pra entrar na escola. E aí, tinha aquelas chapinhas super ótimas, boas. As chapinhas não alisavam. Sabe, tinha uma propaganda do Seda, que aí era um leãozinho que tinha o cabelão e aí baixava o cabelo. Meu cabelo era igualzinho do leão. A foto do... A Fran vai acabar comigo, que eu tô atrasada, hein. Beijo. Tchau, girl. Mamãe vai ir na janela da tchau. Olá, oi, Fran. Cheguei aqui na Fran e ela passou o meu cabelo o quê, Fran? Ela não consegue falar com você. Ela não gosta de você, vocês estão vendo. Não tem nada com as pessoas, mas não fala com ela não. Não vou permitir ela deixar gravando você, e aí você fala automaticamente. Sabia que na escola eles me chamavam... Não sei se você já viu aquela propaganda que passava na TV da Seda, que tinha um leãozinho, que daí eles passavam... Aham. Você viu que eu era zoada? Me chamavam de leãozinho da Seda. Naquele momento, acabando com o leãozinho da Vanessa. O que você tá fazendo, Fran? Reconstrução. Agora eu estou com uma pequena dor de cabeça. Vanessa, não pode falar para as pessoas que dói quando a gente puxa. Tá maravilhoso. Eu tô fazendo cabelo, eu tô mais rindo. Agora eu estou fazendo massagem no meu cabelo, então tá, ó. Hum, tô muito feliz. Tem certeza que tu quer filmar o teu segredo agora? Ai, eu tô com a luma. Precisa por a luma? Precisa. Por quê? Porque o produto é muito ácido. Muito? Muito ácido. Agora eu estou passando um redutor de volume nos seus cabelos. Pra você ficar lisa. A cara é feliz. Jura mesmo. Eu só vou secar no meu cabelo pra eu ficar tipo sedoso. É, depois dessa reconstrução você não vai ficar sedoso. É, Vanessa, tipo assim, ó. Como é que a gente fez a reconstrução? Agora a gente tá passando um redutor de volume, então. Agora vai ficar, gente, 30 minutinhos no seu cabelo. Depois a gente vai escovar e tranchar. Pra gente ficar lisa. Pra gente ficar bonita. 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 Onde você vai agora? Onde você vai agora? Hã? Onde você quer ir? Onde você vai? Você quer ir nesse balanço aí? Oi, 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 o que, você quer subir aqui para girar então, vem então, vem, mostra mamãe, o que você quer, olha aí mamãe, olha aí mamãe, direção gigante mamãe, estou filmando você para mandar para mamãe, mostrar que você está aprontando um monte, fala para ela, o outro agora, a direção mamãe, a bola não é sua, ele quer a bola mamãe dos meninos, mamãe, os meninos estão brincando mamãe, não, ela não pode, faz os meninos grande, vira Miguel, isso, 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 vai, força, força, isso, isso, vira, isso, força, isso, muito, 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 meu amor, gente, agora já se passou uns 3, 4 dias e olha como estava o cabelo, super oleoso, eu vou lavar normal e ela falou para mim que eu só preciso secar com o secador, então vamos ver como é que vai ficar meu cabelo, não sei que vai ficar sem aqueles frizz horríveis que ele estava, então eu vou lavar e mostro para vocês a hora que eu estiver secando e a gente vai ver o resultado. Gente, olha só a diferença de cabelo, vocês lembram do comecinho do vlog, como estava o meu cabelo? E olha isso, gente, eu só sequei, não passei chapinha, não passei nada, só passei um cremezinho, esse daqui, ó, que eu sempre passei antes de secar ou de fazer chapinha e olha como ele ficou! Ela salvou meu cabelo, porque, gente, meu cabelo estava em uma situação muito precária e, sério, estava horrível meu cabelo. E conta aqui nos comentários o que vocês acharam do meu cabelo. E para você que é aqui da região, que mora aqui perto, que tem o cabelo igual o meu, entre em contato lá com a Fran, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para vocês, ou se você que não mora aqui perto e quer saber o que ela fez no meu cabelo certinho, bonitinho, é só entrar em contato com ela também, tá bom? Um beijo e até amanhã! Tá liso, sem chapinha!